Na aula de hoje, nós gostaríamos de sair um pouco daquilo que nós vimos na aula passada, que é a datação, a data em que Jesus nasceu. Na aula passada, nós descobrimos que Jesus nasceu antes de Cristo, porque houve um erro de cálculo, e provavelmente Jesus nasceu mais do que 4 antes de Cristo. A gente não sabe exatamente a data, talvez 6 antes de Cristo, talvez 8 antes de Cristo, nós não sabemos quando. Então, Jesus é mais velho do que Jesus. Ou seja, o ano 2000 não foi o ano 2000 do nascimento de Cristo. Mas como nós não sabemos a data, a gente continua com o calendário que nós temos. Foi feito o cálculo por Dionísio, o pequeno monge de Constantinopla. Muito bem. Uma vez que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, no ano de 33, que outras datas nós temos para que a gente possa enquadrar dentro da história a igreja que nasce? Não é? A primeira coisa é o nosso olhar se volta, então, para o Novo Testamento. Qual é o escrito mais antigo do Novo Testamento? Qual foi a carta? Qual foi o Evangelho? Qual foi os atos apóstolos? O que é que é o mais antigo no Novo Testamento? Se vocês forem ver, fazer um estudo científico, vocês irão ver que das cartas de São Paulo, a mais antiga é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, vocês anotem aí, porque isso é importante. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Se nós descobrirmos a data em que ela foi escrita, nós, então, teremos um marco, com certeza absoluta, de quando é que o escrito mais antigo do Novo Testamento foi redigido. Ok? Então, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é mais antiga do que os Evangelhos. Não se iludam com a ordem que vocês encontram aí na Bíblia. Na Bíblia você abre o Novo Testamento, qual é o primeiro escrito? Mateus, depois Marcos, Lucas, João, atos apóstolos, cartas de São Paulo aos Romanos. E vai embora. Quer dizer, tem uma ordem, que é a ordem tradicional, mas essa ordem não é uma ordem cronológica. Não quer dizer que São Mateus foi escrito primeiro. Provavelmente São Marcos foi o primeiro Evangelho escrito. E foi escrito depois que todas as cartas de São Paulo já estavam escritas. Os Evangelhos foram escritos quando São Paulo já tinha até morrido. São Paulo morreu e não tinha nenhum Evangelho escrito ainda. Provavelmente. Isso aqui nós estamos no campo das probabilidades. Então, que datas que nós temos para colocar aí com relação a São Paulo? Bom, houve um grande progresso científico quando arqueólogos descobriram em Delfos, na Grécia, uma inscrição. Nessa lápide de mármore estava escrito que um sujeito chamado Galeão foi proconso da Acaia nos anos de 51 e 52. Por que esse achado arqueológico é importante? Porque, se nós formos olhar nos Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 12, nós vamos ver que São Paulo foi julgado por esse sujeito, por esse Galeão. Então, se Galeão foi proconso da Acaia em 51 e 52, e São Paulo foi julgado por ele, nós podemos, então, ter a data precisa em que São Paulo esteve em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Então, isso é um marco histórico, com certeza, que nós temos, da data dentro da cronologia da vida de São Paulo. Então, o ano de 51 é um ano importante. Por quê? Porque, no ano de 51, nós sabemos que São Paulo se encontra em Corinto, que ele é julgado pelo proconso Galeão. E, a partir daí, nós podemos fazer os cálculos das coisas. Ora, São Paulo foi julgado por Galeão no verão de 51. Mas ele já estava lá em Corinto, antes, porque ele só foi levado para ser julgado depois que ele já tinha feito bastante arruaça. Então, São Paulo passou o inverno de 50 para 51. Vamos lembrar que o inverno europeu começa em dezembro. O solstício de inverno é dia 21 de dezembro. Então, São Paulo passou o inverno de 50 para 51, ou seja, dezembro, janeiro e fevereiro, lá em Corinto. E foi nesta parada técnica. São Paulo fez uma parada técnica em Corinto. Fez um pit stop em Corinto. Foi por causa dessa parada técnica em Corinto, em que São Paulo ficou ali, parado, durante o inverno. Foi nessa parada técnica que São Paulo, então, escreveu a carta aos tessalonicenses. Por quê? Porque ele já tinha estado em Tessalônica. Na cronologia, se vocês forem ver a segunda viagem missionária de São Paulo, a primeira comunidade que São Paulo funda em solo europeu é a comunidade de Filipos. Depois ele desce para a Tessalônica. E assim ele vai fundando comunidades. Passa por Atenas e chega, então, finalmente em Corinto. Essa é a segunda viagem missionária de São Paulo. Nós sabemos que no decurso desta viagem missionária, ele fundou a igreja de Tessalônica, que fica no Golfo de Tessalônica, que está aqui. E depois, aqui tem três penínsulas, como se fossem três dedos. Uma dessas penínsulas é importante para a igreja ortodoxa, porque é lá que fica o famoso mosteiro do Monte Atos. Mas deixa de lado a geografia, só para saber que Tessalônica está aqui, no Golfo. São Paulo desceu, passou por Atenas e chegou ao Istimo de Corinto. Vamos lembrar o que aqui é um Istimo. Um Istimo é uma estreita faixa de terra, que, nesse caso aqui, liga a península da Acaia ao continente. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica, mas, como toda cidade que é de Porto, tinha também muita prostituição. E Corinto tinha uma fama de ser uma cidade terrível, uma cidade devassa. Tem autores que dizem que Corinto era o lupanar de toda a Grécia. O que é lupanar? Lupanar é uma palavra para zona de prostituição, prostíbulo. Corinto era o prostíbulo de toda a Grécia. Imagina, os gregos já não eram muito castos. Grego já não tinha fama de ser casto. Se Corinto era o prostíbulo da Grécia inteira, então o negócio era feio em Corinto. A devassidão moral em Corinto era tão grande que, em grego, na língua grega, o verbo corintizar era sinal de prostituição. O que é que fulano está fazendo? Ele está corintizando. Está corintizando quer dizer que está se prostituindo. Essa era a fama de Corinto. Por quê? Porque é uma cidade portuária. No porto, geralmente, tem muita prostituição. Por que Corinto era um porto tão importante? Por causa do Istmo. As pessoas atracavam o navio de um lado do Istmo, descarregavam a mercadoria, atravessavam aqueles poucos quilômetros que levavam até o outro lado do Istmo e lá carregavam as mercadorias outra vez para dentro do navio. Hoje, no século XXI, esse problema foi resolvido porque eles fizeram um canal artificial onde os navios entram. o navio entra no canal para sair do outro lado. Então, hoje, os navios já passam por um canal que cavaram aqui. Então, Corinto continua ainda hoje sendo um porto. Importante. Então, eles atravessavam por terra, pelo Istmo, para evitar de ter que contornar toda a caia e passar pelo mar revoltado, perigoso, cheio de tempestades. Então, eles cortavam o caminho. Era um atalho que havia aqui. Pois bem, São Paulo ficou lá em Corinto durante o inverno de 1950 para 1951 e lá ele escreveu a sua primeira carta. A primeira carta que nós recebemos, que nós temos notícia, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, por causa da estadia de Paulo em Corinto, pelo fato de ele ter sido julgado por Galeão em 1951, no verão de 1951, é que nós podemos, então, calcular e ter certeza que a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no inverno de 1950 para 1951. E isso é um marco, é uma data importante. Por quê? Porque os outros escritos do Novo Testamento, a gente, quando calcula a data em que eles foram escritos, tem que calcular, sim, por estimativa. Talvez por volta de tal ano. Mas, por causa dessa descoberta arqueológica da inscrição de Delfos, a gente pode calcular a data em que a primeira carta de São Paulo foi escrita. Então, vejam só que isso, para nós, é importante. Para nós sabermos uma coisa. A igreja não nasceu com o Novo Testamento escrito. A igreja não nasceu com a Bíblia escrita. A Bíblia nasceu da igreja. Existiu primeiro a igreja. Primeiro teve a pregação dos apóstolos. Primeiro teve a pregação, em que as pessoas foram contando a vida de Jesus. Foram pregando a vida de Jesus. Então, Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus em 33 depois de Cristo. Ora, o primeiro escrito do Novo Testamento foi escrito em 51. São quase 20 anos de distância, gente. E os anos naquela época eram tão cumpridos quanto são hoje. Ou seja, 20 anos é muito tempo. Alguns de vocês aqui não têm nem 20 anos. Quer dizer, em 20 anos se esquece muita coisa. O que é que Jesus disse? Não tinha gravador. Ninguém foi lá gravar o que Jesus disse. E São Paulo pregava o Evangelho? Não é? Daquilo que ele tinha recebido. Daquilo que pregaram para ele. Então, olha só, gente. É importante que vocês saibam que a igreja surgiu o quê? De uma tradição de fidelidade em que as pessoas que estiveram com Jesus foram fiéis e pregaram o Evangelho dele fielmente, sem inventar coisas. E aí é que nós, anos depois, é que começou esse processo lento e gradual de se escrever o Novo Testamento. Então, começou, o Novo Testamento começou a ser escrito no inverno, de 50 para 51, depois de Cristo, e terminou de ser escrito no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, que é quando foi escrito o Apocalipse. Então, nós temos aí um espaço de 50 anos. 50 anos para se escrever o Novo Testamento. Pergunto, a igreja precisou ficar esperando terminar o Novo Testamento para ser igreja? Não. Ela já era igreja antes. Estão entendendo? É por isso que o princípio protestante é um princípio muito frágil. Os protestantes, eles creem na Bíblia, eles não creem na igreja, não é isso? Eles acreditam na Bíblia, eles não acreditam na igreja. Mas se você acredita na Bíblia e não acredita na igreja, como é que você acredita na Bíblia? Porque a igreja vem antes da Bíblia. Entenderam? E, não somente isso, vocês vejam, levou o quê? 50 anos para escrever a Bíblia. O Novo Testamento, aqui que eu estou falando, né? Antigo Testamento, tudo bem, Antigo Testamento já estava escrito, mas não é o Antigo Testamento que é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé está no Novo, não é verdade? Então, olha só, nós temos a data do primeiro escrito, que é a primeira testemunha de ciências, 50, 51 depois de Cristo. Nós temos mais ou menos a data do último escrito, que foi o Apocalipse, que foi por volta do ano 100. Levou 50 anos para escrever a Bíblia. Mesmo assim, a Bíblia não estava pronta no ano 100. Sabe por quê? Porque ainda precisava passar por todo o processo para saber qual dos livros que tinham sido escritos eram Bíblia e qual livro não era Bíblia. ou vocês acham que São Paulo escreveu a carta aos textos da Unicência sabendo que ele estava escrevendo a Bíblia? Não, gente. São Paulo escreveu uma carta para resolver um problema. Depois, a igreja que disse, olha, gente, isso é palavra de Deus. Mas levou tempo. para a gente ter a lista dos 27 livros do Novo Testamento, gente, levou quase todo o segundo século de briga, de discussão. Então, para a gente ter o Novo Testamento, nós levamos o quê? 200 anos. A igreja precisou esperar 200 anos para ser igreja? não. Então, é por isso que nós, católicos, cremos primeiro na igreja e só depois na Bíblia. Pode parecer escandaloso, mas é exatamente isso que está no nosso catecismo. Se vocês abrirem o catecismo no número 119, vocês vão encontrar uma frase de Santo Agostinho que é capaz de escandalizar qualquer evangélico. Qualquer evangélico que ouvir essa frase vai pegar e rasgar as vestes de escandalizado. Mas é a fé da igreja católica. Santo Agostinho diz assim, vou ler primeiro em latim e depois em português. É governo evangelio non crederem nisime catolici ecclesiae commoveret auctoritas. Ele diz, eu não creria no evangelho se a isto não me levasse a autoridade da igreja católica. Santo Agostinho, senhoras e irmãzinhas agostinianas, é o santo de vocês. eu não creria no evangelho se a igreja não me mandasse crer. Santo Agostinho está dizendo aqui, e isso é a fé católica, que nós cremos primeiro na igreja e depois no evangelho. Depois, o evangelho aqui que ele está dizendo é o livro, entendeu? O livro, esses livros que estão aí. Esse livro que está aí, ele tem autoridade para nós porque a igreja o acolheu. Mas nós antes de crermos nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos que crer na igreja. E se você parar para pensar, não tem alternativa, gente, é isso mesmo. Não tem como fugir disso. Porque, vamos fazer um resumo histórico aqui, vamos ver. vamos retomar tudo aquilo que eu disse, que nós vimos até agora de linha histórica, começando lá atrás. Que datas que nós temos mais ou menos certeza? Nós temos certeza mais ou menos da data em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, que é 33 depois de Cristo. se discute essa data também, pode ser que seja no ano 30 depois de Cristo, então nós não sabemos exatamente. Bom, 33, nós sabemos que mais ou menos 20 anos depois, porque o 33 é inseguro, mas nós sabemos que no ano 50 foi escrita a carta de São Paulo dos Tessalonicenses. Esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. Primeiro da Tessalonicenses. Mais ou menos no ano, por volta do ano de 70, foram escritos os primeiros evangelhos, o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E lá por volta do ano 100, foram escritos o evangelho de São João, o Apocalipse, etc. Ora, nós temos o que aqui? Nós temos um arco de 50 anos para que fossem escritos os livros do Novo Testamento. Agora, pensa bem. Jesus pregou o evangelho por volta do ano 30. E o evangelho foi escrito por volta do ano 70. Quantos anos de diferença tem isso, gente? São 40 anos de distância. Ou você acredita que o Espírito Santo está lá dando assistência para esse cara que está escrevendo ou então você perdeu Jesus, acabou. Está entendendo? Se você não crê na igreja, se você não crê que a igreja tem uma assistência do Espírito Santo, como é que você vai acreditar em Jesus? Explica para mim. Estão entendendo? Os evangélicos dizem, não, nós cremos na Bíblia, mas como é que você crê na Bíblia se você não crê na igreja, seu infeliz? se você não crê que o Espírito Santo está lá dando assistência e uma garantia para essa igreja de que ela não vai trair a fé? Entendeu? Problema? Vamos para a frente. Continuando o arco de tempo. Se você for ver durante todo o segundo século, houve briga, e briga terrível para se decidir quais eram os livros do Novo Testamento. Vocês vejam, por exemplo, tinha um herege chamado Marcião que não aceitava nenhum dos evangelhos, a não ser o evangelho de Lucas, e não aceitava todas as cartas de São Paulo, somente algumas cartas de São Paulo. Então, o cânon para ele era pequenininho, o Novo Testamento para ele devia ter no máximo uns dez livros. Enquanto, do outro lado, tinha seitas gnósticas que tinham muitos outros evangelhos, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, atos de outros apóstolos, cartas de Barnabé, e assim por diante. Então, havia uma pletora de outros livros que eles queriam colocar lá dentro. Se você fosse juntar tudo, ia dar uns quarenta livros no Novo Testamento. um só queria uma meia dúzia de livros, o outro queria uns quarenta livros. Foi a igreja quem decidiu que os livros do Novo Testamento eram só os vinte e sete livros que nós temos hoje. E eu gostaria, porque não é que seja supérfluo recordar uma coisa que todo mundo sabe, mas que alguns podem se equivocar, gostaria de lembrar que esses vinte e sete livros do Novo Testamento são os mesmos vinte e sete livros que são aceitos pelos protestantes. Porque não tem diferença o Novo Testamento, a diferença está no Antigo. A nossa Bíblia para a Bíblia deles é diferente no Antigo Testamento, mas o Novo é igual. Então, ao aceitar os vinte e sete livros do Novo Testamento, eles estão aceitando a autoridade de quem? Da igreja. Católica. Dos bispos que eles rejeitam. Agora, isso não é meter a inchada nos pés? Então, vejam só, gente, os protestantes estão num barco furado, porque eles não aceitam a autoridade da igreja e construíram tudo em cima da Bíblia. mas ao não aceitar a autoridade da igreja é como você sentar num galho e dizer esse galho é aquele no qual eu me sustento e você começa a serrar a conexão entre o galho e a árvore. Você vai cair no chão. Você está metendo a inchada nos pés. Mas eles não notam isso, padre? Notam. Os mais inteligentes e estudiosos notam. Sabem perfeitamente. E é por isso que os protestantes mais estudiosos estão deixando de crer até mesmo na Bíblia. Porque ao invés de dar o braço a torcer e crer na igreja, o que é que eles fazem? Começam a duvidar da Bíblia. Aí começam a dizer será que isso daqui é verdade? Ah, não, isso daqui foi um acréscimo. Aí vai tirando os pedaços da Bíblia e vai dizendo isso foi invenção, isso não existiu, isso foi invenção, isso não existiu, daqui a pouco eles estão sem Bíblia. Vocês vejam que todo o escândalo causado pelo Dan Brown, do Código da Vinte, é o quê? É o fato de que o Dan Brown está dizendo para as pessoas, gente, esses quatro evangelhos que estão aí foram os quatro evangelhos selecionados pela igreja católica porque tinham muitos outros evangelhos que a igreja não aceitou e colocou fora da Bíblia. E as pessoas dizem meu Deus. Mas, gente, a igreja sabe disso há séculos. Não é possível você crer em Jesus sem crer na igreja. Porque se você não crer na igreja, você vai começar a criar um problema. Qual Jesus? Qual dos tantos Jesuses é que eu vou crer? O do evangelho de Maria Magdalena? O do evangelho de Judas? dos evangelhos carpocracianos? Que Jesus é esse que eu vou ler? Ou eu vou ler os quatro evangelhos canônicos colocados pela igreja? Entenderam? Então, entre o Novo Testamento como nós o conhecemos com seus 27 livros e Jesus, nós temos um abismo de quase 200 anos. Ou você crê que o Espírito Santo iluminou a igreja durante esses 200 anos e que a igreja não traiu Jesus? Ou então, meu irmão, tem muito pouco Jesus, vai sobrar muito pouco Jesus para você acreditar. Agora, outra coisa, aí é que vem o problema da fé católica, outra coisa é como é que você acredita na igreja, já que a igreja tem tantos membros pecadores. Já que hoje nós olhamos para os bispos e para os papas e sabemos que eles pecam. Aí é que vem a fé católica para explicar para você que pecado de papa e de bispo não tem nada a ver com a infalibilidade da igreja. padre e bispo pecam. Isso não é novidade para nós. Nós vamos ver na história da igreja, mas nós sabemos que no meio dos pecados desses homens, Deus é fiel à sua igreja. Deus é fiel e não a abandona. E por isso, a igreja católica sempre ensina infalivelmente a fé. Você pode ter uma multidão de bispos rebeldes contra a tradição da igreja, mas haverá sempre um núcleo da igreja fiel ao evangelho e fiel ao evangelho tal qual ele é. Foi pregado por Jesus. Então, qual é a missão um bispo e um papa que sejam bom bispo e bom papa? Qual é a missão deles? Conservar o depósito da fé, guardar. Então, todo bom papa e todo bom bispo é necessariamente conservador. Ele quer conservar. Ele não quer inventar nada de novo. Entende? Ah, não, nós precisamos nos adaptar aos tempos modernos. Esse é o princípio da traição. Você vai se adaptar aos tempos modernos? Você vai trair o evangelho. Não tem que adaptar nada. Você tem que conservar. Você vai adaptar o quê? A forma de transmitir. Você pode pregar o mesmo evangelho, a mesma doutrina, o mesmo Jesus, os mesmos sacramentos, você pode pregar como? Cantando o gregoriano ou cantando o iê-iê-iê do padre Marcelo. Entendeu? Isso é adaptação. Mas desde que não seja uma traição da doutrina. Você não pode trair a doutrina. Você não pode trair aquilo que é a palavra de Deus, o sacramento. Isso tem que ser conservado. Os apóstolos não deixaram um manual de canto gregoriano. Então isso não é uma coisa que não pode mudar nunca. O canto, o jeito de cantar pode mudar. Numa época se canta como o canto gregoriano. Noutra época se canta como um coral polifônico e uma orquestra, como na época de Mozart. Noutra época a gente vai e adapta aquela cultura, aquele canto, sempre levando em consideração amando o nosso passado. Então a gente vai e diz, não, olha, eu gosto do canto gregoriano porque ele é bonito, é belo, mas eu não posso agora exigir que o povo de Cuiabá, que não tem formação cultural suficiente, ache que só cantar gregoriano em latim o tempo inteiro é a coisa melhor do mundo. Eu não posso exigir isso do cuiabano. Entenderam? Deixa ele cantar um pouco em português desde que ele cantar alguma música, desde que não seja heresia, não seja maluquice, não seja um ritmo diabólico que inquieta o coração, não é? Então é possível esse tipo de adaptação. Mas, sabendo que a igreja tem por finalidade conservar o evangelho de Jesus Cristo, ou você crê que a igreja não trairá o evangelho ou então minha irmãzinha, meu irmãozinho, nós estamos na quiçassa, não é? Nós estamos no mato, no brejo, no pior lugar que você quiser. Então, aqui é que está a fé na igreja. Você olha para a Eucaristia, você olha para a hóstia, o que é que você vê? você vê um pão frágil que pode até mofar, se ele não cuidar, pode acontecer com a umidade excessiva que mofe a hóstia, mas você crê que Jesus está lá. Apesar daquele mofo, você olha para a igreja, o que é que você vê na igreja quando você abre os olhos? Você vê os pecados do padre Paulo, os pecados do seu bispo, os pecados dos papas, mas você crê que a igreja está sendo assistida no meio dessa tempestade, Jesus não vai deixar afundar o barco da igreja. Ou a gente crê, ou então nós estamos perdidos. Então, a frase de Santo Agostinho é fundamental. Eu não creria no evangelho se a isso não me comandasse a autoridade da igreja católica. Eu creio primeiro na igreja e depois nos livros da Bíblia. Porque não tem Bíblia sem igreja. Mas houve um tempo em que havia igreja sem Bíblia, sem Novo Testamento pelo menos. Está entendendo? Então, nós então começamos aqui todo um processo de compreendermos como é que começa a história da igreja, como é que se dá a história da igreja e como é que nós vamos ligar isto que a igreja é hoje com Jesus. estudar a história da igreja é importante porque quando a gente estuda a história da igreja nós começamos a ter um lastro espiritual para enfrentar os problemas atuais. Se a gente não estuda a história da igreja a gente acha que as coisas são sempre simples, sem problemas, sem debate, sem discussões. não. Quando a gente vê, por exemplo, que São Pedro e São Paulo e São Tiago discutiram no concílio de Jerusalém que eles brigaram e chegaram a um acordo, quando a gente vê as discussões dos hereges querendo tirar livros ou colocar livros no Novo Testamento, quando a gente vê a história das heresias e toda a confusão, a gente vê como no meio das crises e das confusões Deus nunca abandonou a igreja. As pessoas que vivem a história naquele momento podem ficar com vertigem, podem ficar dizendo, meu Deus, o que será de nós, o que será de nós? Mas nós que olhamos para a história sabemos que Deus não nos abandonou. Entenderam? nós vamos por exemplo estudar a época da crise ariana. Quando nós estudarmos a crise ariana, nós iremos ver que foi uma coisa terrível que a igreja quase acabou. Já houve crise maior do que essa que nós vivemos hoje. Com o arianismo a igreja quase acabou. Virou tudo heresia. Só havia no oriente Santo Atanásio que manteve a fé e alguns poucos bispos fiéis, os três capadócios lá na capadócia, etc. Mas o resto dos bispos todos viraram herege. No ocidente o pessoal continuou sendo católico, mas os bispos do ocidente eram poucos. tinha o papa e alguns poucos bispos no ocidente. A maioria dos bispos eram do oriente e todo mundo virou a casaca. Como diz São Jerônimo, São Jerônimo disse assim, escreveu uma carta uma vez dizendo assim, do dia para a noite o mundo acordou e se surpreendeu de ver que era ariano. Entendeu? Você acorda assim e vê que está todo mundo ariano. Todo mundo herege do dia para a noite. Hoje nós vivemos uma crise dentro da igreja? Vivemos. Já tivemos crises maiores? Já. E a igreja morreu? Não, Deus ficou do nosso lado. Mas olha só, Santo Atanásio teve que suportar sete ou oito exílios. Pancadaria, briga, confusão. Hoje nós damos graças a Deus que ele foi firme na fé. Mas quem vive a coisa no momento fica com vertigem. Meu Deus, vai acabar tudo, o mundo vai acabar, o mundo vai cair na nossa cabeça. Então, vejam como faz um bem enorme espiritualmente a gente estudar a história da igreja. Porque as crises atuais ficam pequenas diante das grandes crises que a igreja teve que enfrentar. A crise gnóstica, que foi antes da crise ariana ainda, a crise gnóstica, gente, quase acabou com a igreja também. Ou seja, a igreja nascente teve que enfrentar duas crises terríveis de fé e quase morreu. Mas Deus estava lá. Então, se nós continuamos firmes, se nós continuamos na fé, se nós cremos e continuamos firmes na mesma igreja de Cristo, essa crise que nós estamos vivendo hoje também passará. ou seja, essa nuvem vai passar e o sol vai brilhar. Me permitam fazer uma comparação antes da gente concluir dessa nossa missão de estudar a história da igreja com aquilo que é vivido no Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, aquelas pessoas têm consciência de que eles fazem parte de uma história. Quando eu estou falando do livro, no filme essas coisas estão deslocadas em outros lugares, espalhados pelo filme. Mas, quando Frodo e Sam estão em Kiritungol, lá perto da toca da aranha, o Sam diz para o Frodo claramente que eles estão passando, eles fazem parte de uma história. E ele pergunta, diz assim, Senhor Frodo, que tipo de história será que nós estamos fazendo parte? E ele começa a ver que, de fato, vai ser contada a história deles. e que quando eles chegarem na parte em que eles se encontram, talvez as crianças, ao ouvirem aquela história terrível, peçam assustadas para a pessoa que está contando fechar o livro. Eles têm essa consciência de que fazem parte de uma história e que essa história vai ser contada. E que, no entanto, mesmo sem esperança humana visível, eles continuam firmes. No filme, eles tentaram condensar essa realidade que está dispersa no livro, em vários lugares, naquela cena, chamada cena da janela em Osgiliath, em que o Frodo e o Sam se encontram lá em Osgiliath, que depois, no livro, não aconteceu, eles nunca foram aos Osgiliath. Naquela cena, lá não existe no livro. Mas, no filme, para você lembrar do filme, é assim, eles estão na cidade, na cidade destruída, e, de repente, aparecem os Nazgul, os monstros alados, e tentam levar o anel do Frodo. O Frodo quase que entrega o anel para o cara. E aí, o Sam pula em cima do Frodo, os dois rolam escada abaixo, quando, finalmente, então, o Frodo pega a espada e vai no pescoço do Sam para matá-lo. e o Sam diz assim, senhor Frodo, sou eu, o seu Sam, você não reconhece mais o seu Sam? Aí, o Frodo acorda daquele transe, deixa a espada cair, se encosta na parede, e os dois começam um diálogo. Então, o Sam diz mais ou menos assim, que quando ele ouvia as histórias, aquelas histórias importantes, aquelas histórias que verdadeiramente importavam na sua infância, ele não tinha percebido uma coisa que agora ele percebeu, que aqueles personagens, aquelas pessoas nas histórias, tiveram muitas chances de desistir, de voltar atrás, de esquecer da sua missão, só que não desistiram. Não desistiram porque estavam agarrados a alguma coisa. E aí, o Frodo diz, e nós, Sam, a que nós estamos agarrados? E o Sam diz, ao fato de que existe o bem no mundo e vale a pena lutar por ele. Essa cena, ela foi construída no filme para tentar expressar cinematograficamente aquilo que é um pensamento que está disperso no livro inteiro. que é o fato de que as pessoas, quando vivem as histórias, não sabem o fim da história. E, no entanto, elas poderiam desistir, mas não desistem e vão até o fim. Hoje, nós podemos contar a história de Frodo e a história de Sam. É claro que é uma história que nunca existiu, mas, para dizer, hoje, passados, séculos, podemos contar a história de Frodo e a história de Sam. Mas, quando Sam e Frodo estiveram vivendo aquelas histórias, eles não sabiam qual era o final. Eles não sabiam que ia haver vitória. Não sabiam que eles iam conseguir realizar a sua missão. Eles estavam imersos no problema. Mas, aí, o Sam diz, lá no filme, mas, esta coisa, a coisa é a maldade. essa nuvem irá passar e, no final, o sol irá brilhar mais claro do que nunca. Então, ele manifesta a esperança dele de que o sol é mais forte do que a sombra, do que a nuvem. Então, vejam que é que isso podemos aplicar na história da igreja. O Senhor dos Anéis é uma narrativa pré-cristã, ou seja, o cara que escreveu era católico, mas ele narra um tempo em que Jesus não tinha ainda existido, em que os profetas não tinham existido, em que Abraão não tinha existido. Isso é milhares de anos antes que aquela cena lá aconteceu. Entendeu? Na ideia do criador, do escritor, Tolkien. Então, o Frodo e o Santos não sabem de Cristo, não sabem da salvação divina, mas eles continuam acreditando numa força do bem que está conduzindo toda a história. Nós que sabemos deveria ser muito mais. Nós que sabemos que Deus é fiel à sua igreja, que Ele não abandonará a sua igreja, e que nós estamos nesse mundo para viver na fidelidade e preparar o nosso céu, que a nossa esperança está em Deus, não está nas nossas forças. A nossa esperança não está nas forças dos membros da igreja, porque nós não temos força para combater isso, gente. Nós somos hobbits, entende? Nós somos pequenas crianças diante do Golias. O problema que a igreja está enfrentando hoje é muito grande e é maior do que a nossa capacidade de resolver. Mas a história do Senhor dos Anéis nos mostra que dois hobbits fiéis à sua missão, mesmo sem esperança humana, conseguiram chegar e destruir o mal. Se nós formos olhar na história da igreja, nós iremos ver que hoje nós cantamos as glórias de tantas pessoas maravilhosas do passado, Santo Atanásio, os padres capadócios, etc e tal. Mas quando você for analisar a história da igreja, você vai começar a ver os defeitos de personalidade, de caráter e erros concretos que Santo Atanásio, São Cirilo de Alexandria, São Basílio Magno, que hoje nós consideramos grandes, eles também cometeram erros, eles também tiveram momentos de hesitação, também tiveram momentos em que parecia que eles iam sucumbir, também eles eram hobbits, hoje nós os consideramos grandes, Samwise, o grande, Frodo, o herói, mas quando eles viveram essas coisas eles eram pequenos hobbits, os santos também são assim, no seu dia a dia os santos não foram reconhecidos como santos, foram questionados, foram perseguidos, foram maltratados, você pega a história da madre fundadora de vocês, não é? Ela não foi aplaudida, muito pelo contrário, você pega a história de Santa Teresinha, quando um padre foi visitar o Carmelo de Ligier, ele disse para a madre Maria Gonzaga, que foi priora na época de Santa Teresinha, madre, essa irmã precisa ser canonizada, a madre Maria Gonzaga, que viveu com Teresinha e foi superior a dela, deu uma gargalhada e disse, se for assim, todas as carmelitas precisam ser canonizadas, porque Teresinha não tinha nada de especial, mas ela era uma pequena, ela era um hobbit, porque existe uma força maior, que guia, então não fiquemos aqui pensando que nós vamos na história da igreja, nesse curso de história da igreja, cantar as glórias, feitos heróicos de gente de uma estatura muito maior do que a nossa, não, nós vamos cantar as glórias e os feitos heróicos que pessoas pequenas e medíocres como nós fizeram assistidas pela graça de Deus. o que há de grande neles é uma presença invisível. Então, nós sabemos que nós somos parte de uma história que é muito maior do que nós. no livro Senhor dos Anéis, antes da grande batalha nos campos de Palenor, ali na frente de Minas Tirith, um dos personagens diz assim, façamos atos heróicos dignos de serem contados de geração em geração, mesmo que não sobreviva ninguém para contá-los. mesmo que ninguém saiba o que você fez, mesmo que ninguém sobreviva para contar o seu heroísmo, faça, seja fiel heroicamente, porque é isso que fez a igreja durante os séculos, pequenos homens e mulheres assistidos pela graça muito maior do que nós. nós damos conta disso? Evidente que não damos conta, evidente que nós não somos nada, evidente que nós somos um bando de gente que não está à altura, nós somos Davi diante de um Golias, mas Deus há de nos assistir e ele e ele está conosco sempre.